9 de novembro de 2011, a portuguesa empata em 2 a 2 com o Esporte Recife e conquista o título do Campeonato Brasileiro da Série B. Foi o derradeiro grande momento vivido pelo Clube do Canindé. No futebol foi o último grande momento, mas infelizmente ele foi ousado, indevidamente pela administração da época, para desviar a atenção dos graves problemas que já estavam acontecendo aqui. José Luiz Ferreira de Almeida é o presidente da Associação Portuguesa de Desportos, clube que aprendeu a amar praticamente desde que nasceu. A minha história com a portuguesa é de 61 anos, porque eu nasci dois meses de idade e meu pai já me colocou como sócio aqui do clube. Os 61 anos foram completados no dia 6 de julho de 2016, dois meses e oito dias após ter sido eleito e impostado presidente da Lusa. O mandato termina em dezembro. José Luiz está em luta contra o tempo. O meu grupo precisa dar um norte e a gente tem muita esperança em investidores que estão interessados na portuguesa. Seria bom se o tempo girasse, girasse e trouxesse de volta as épocas de alegria e de ídolos. Enéas Camargo jogou na portuguesa de 1971 a 1980. É o segundo maior artilheiro do clube. Tinha fama de durminhoco, porque às vezes se desligava do jogo. Enéas estava, sim, numa partida contra o comercial de Ribeirão Preto em 1973. Aos 43 minutos do segundo tempo, mais ou menos, eu estava sentado do lado de lá no estádio, a torcida xingando ele e falando que ele não queria nada, vagabundo. Ele deu um toque só para a torcida, houve um escanteio de lá, bateram o escanteio, ele matou a bola, cortou um jogador para fora e cortou outro para dentro. E do bico da área ele fez o gol ali. Ele simplesmente virou para aquelas pessoas que estavam xingando ele e deu tchauzinho para todo mundo e foi para o meio de campo. Você estava onde? Eu estava ali naquela posição, logo na saída de emergência, um pouquinho mais para lá. No assento verde. Você estava xingando também, não? Estava. Todo mundo xingava, porque dava nos nervos de ver que ele não queria nada. E o time dependia dele. E quantas vezes ele não fez isso? Quantos gols ele não fez assim? No Pacaembu, no Parque Antártica, no Morumbi. 40 anos depois, também no estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, José Luiz estava presente na última partida da Portuguesa pela Série A do Campeonato Brasileiro de 2013. Aquela que provocou o maior escândalo do futebol nacional dos últimos tempos. O que causa mais tristeza ainda é que esse golpe, essa falha, aconteceu aqui dentro. Quando a Portuguesa era roubada pelos árbitros, só para citar o caso Castrilli, a gente se sentia triste, a gente se sentia revoltado, mas sabia. E isso era uma coisa de futebol, era uma coisa de jogo. Agora, esse caso Everton, esse caso Fluminense, saiu daqui de dentro. Isso aí, para mim, pelo menos, foi uma facada no coração. E eu não me recuperei até hoje dessa facada. Por escalar o meio a Everton sem condições de jogo por estar suspenso, a Portuguesa foi levada à justiça desportiva e rebaixada para a Série B. Foi alguma coisa muito bem noquestrada e saiu, inclusive, de fora daqui da Portuguesa, para dentro da Portuguesa. E se rolou dinheiro ou não rolou dinheiro, eu já não posso afirmar. Mas ninguém não aplica um golpe desse que não envolva valores. Para mim, está muito claro o que aconteceu, houve má fé. Para o presidente, o rebaixamento quebrou financeiramente o clube. De um patrocínio de 31 milhões, 32 milhões, de um dia, cair para uma receita de 2 milhões anuais, que era o que a Portuguesa tinha que receber, na Série B, ali o clube começou a cair, 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 não tinha receita, não tinha bom pagar. Não é apenas no horizonte que se procuram as soluções para a situação que a Portuguesa vive hoje. Essa é uma questão mais prática. E o que precisa é de dinheiro. Infelizmente, essa é a realidade. O amor ao clube já não é mais suficiente. Eu estou aqui com fé de que tudo vai dar certo. Porque mesmo que assim não fosse, eu iria com todas as minhas forças e vou até o fim, na tentativa de salvar a Portuguesa, junto com as pessoas que gostam do clube, que vivem do clube e que querem que o clube volte a ser o que era antigamente. Antigamente, nos finais de semana, a pracinha onde estão a lanchonete da Sueca e os campos de Botcha vivia cheia de gente, de famílias dos sócios do clube. Todas as famílias que estavam assistindo a prática vinham para cá. Tinha lanchonete, tem a lanchonete aqui ainda. E as crianças ficavam brincando aqui, em volta dessa pracinha aqui, jogando bolinha de papel, jogando tampinha de garrafa. E ficavam aqui até 10, 10 e meia, 11 horas da noite. Essa era a alegria que tinha no clube e isso desapareceu. Com um roubo no sarmento de mais de 250 milhões de reais e dívidas trabalhistas beirando 60 milhões, a Associação Portuguesa de Desportos respira por aparelhos. Nos últimos 4, 5 anos é de completa decadência. É um clube que foi abandonado, muito mal gerido. Pessoas que procuraram, inclusive, somente o benefício pessoal e não pensaram no futuro do clube. O futuro da Portuguesa está seriamente ameaçado. O Canindé pode ser vendido em leilão, marcado para o início de novembro. Mesmo assim, José Luiz Ferreira de Almeida continua sendo um presidente otimista, mas precisa de ajuda e, por isso, faz um pedido a todos que amam a lusa do Canindé. Se vocês entendem que a minha situação, a minha posição como presidente não ajuda o clube, por favor, tragam as ideias, tragam projetos palpáveis, que as portas estão abertas a todos, mesmo porque não há como fechar a porta. Nós não temos dinheiro para pagar a conta de luz. Por favor, nos ajudem. Tchau, 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 tchau.